Os Mistérios Desta Vida Se a gente não vê, fui buscar especialista pra esse drama resolver Tem a força de um gigante quando se forma em tufão E destrói o que vê quando passa em furacão Não tem gosto, não tem cheiro, mais suave que algodão E ocupa tanto espaço quanto a sua imaginação Não tem gosto, não tem cheiro, mais suave que algodão E ocupa tanto espaço quanto a sua imaginação Quem disse que o ar existe se a gente não pega, se a gente não vê Fui buscar especialista pra esse drama resolver Tem a força de um gigante quando se forma em tufão E destrói o que vê quando passa em furacão Não tem gosto, não tem cheiro, mais suave que algodão E ocupa tanto espaço quanto a sua imaginação Não tem gosto, não tem cheiro, mais suave que algodão E ocupa tanto espaço quanto a sua imaginação Não tem gosto, 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 não